E aí galera, vai começar mais um vídeo do canal animal! Começando mais um vídeo do canal animal Iniciando então a demolição do galinheiro antigo Olha lá, já tiramos boa parte, a gente tem que ter bastante atenção Porque tivemos que cortar esses ferros e esses ferros podem nos furar Então a gente vai aproveitar o máximo possível da tela antiga Porque essa tela é cara, mas é própria para a arara Para o bico forte de uma arara, entendeu? Então estamos aqui demolindo tudo galera Tudo, a paçoca continua dormindo lá desde ontem Mas é um dorminhoco, né? Muito dorminhoco O Thor distoriando tudo, né Thor? Aham, tem que demolir sem estragar, entendeu? Porque a gente vai reutilizar o máximo possível Entendeu? O Titã é eu que estou aparecendo aí Estou vistoriando, não vem que não tem, tá? É isso aí Tia Mila, continua aí, continua a demolição! Soltando tudo, todos os pregos Eu vou lá ajudar o tio, tá? Já estamos nós filmando aqui as folgadas Donas Galinhas, Dona Gisele que está de olho Titã que está fazendo nada Só atrapalhando E o tio na demolição, gente! É, porta no chão Tela largada Aí ó, tudo demolindo Indo para o Beleléu Aliás, Beleléu nada A gente vai reutilizar muita coisa aqui Em excelente qualidade Tudo que a gente puder reaproveitar A gente vai reaproveitar Vamos ver Como é que o tio tira isso, gente? Vai lá Vou usar um alicatão Próprio para ferro bem Forte Vamos lá Como é que você tira, tio? Está perigoso, né? Criançada, nunca façam isso, tá? Nunca façam Vocês podem ver que nem o tio Álvaro Hoje a gente deixa alguém ajudar Porque é muito perigoso Aliás, o tio não deixa nem a tia ajudar Para a tia não se machucar Aê! Mais um pedaço e indo embora Indo embora não Ficando de lado para a gente melhorar isso aqui Vamos continuar, galera! Iniciar então agora Fazendo Tenho que pegar alguma coisa Tipo prego para o tio Olha lá Ele já está medindo a altura Para fazer o quadrante Da primeira janela aqui Ele está marcando ali Exatamente onde tem que cortar a madeira Vamos lá Ele vai cortar um pouco mais para baixo Porque em cima vem outra tira de madeira Certo, gente? Então é aí que ele vai passar a maquita para cortar Isso aqui vocês não façam em casa, gente Só adulto Combinado? Vamos lá, tio Agora Vamos fazer o encaixe das peças Do quadrante aqui da primeira janela Então o tio está usando a furadeira Vamos lá Ele tem que fazer furinho dos dois lados Aquele lado já tem Então agora ele vai fazer o furo aqui Muito bem Vamos continuar, galera Estamos aqui na vistoria de Thor Maia Titã Todo mundo aqui observando Como vai ficar o futuro galinheiro Vamos continuar com a obra, galera Ele vai aumentar a broca, é isso, tio? Sim O parafuso, como ele é curto Tem que entrar mais nele com a madeira Então esse primeiro furo é para entrar o outro Para facilitar Vamos lá O parafuso, ele não chega lá embaixo, está vendo? Então se eu aumentar aqui, ele vai entrar mais para lá Ele vai ficar até aqui mais ou menos Ah, entendi Então vai aumentar só até uma parte para o parafuso entrar bem mais Para a cabeça Olha lá Olha os macetes Ele vai até mais ou menos a metade Vamos entender melhor já já Ele não foi até o final Foi só até uma partezinha E lá dentro tem o furo menor É, o que acontece? Eu acho que a cabeça vai entrar Você afunda ele Antes de fazer o furo Bom, ele vai entrar Uma vez atravessando a madeira Ele vai dar para dentro Ah, tá Porque a cabeça dele É desse tamanho do buraquinho, tá? Quando o senhor for fazer isso Eu filmo mais, tá bom? Agora ele está ampliando Um furo Um furo Para poder entrar até a cabeça do parafuso Quadrante De madeira já preparado Opa Agora, tio O que você vai fazer? Vou Vou usar isso aqui Que eu nunca usei Vamos ver como ele funciona O que significa isso? Daí é o que? Vai usar o altovedante Altovedante Para qualquer frestinha Eu tenho a mínima ideia como funciona Ele vai testar agora Vamos ver Qualquer frestinha É uma espuma Que vai endurecer É isso? Aham Parece um chantilly, galera Olha lá Qualquer friso Qualquer fresta Ele vai vedar Gente Uau Dá vontade de comer chantilly Vamos lá Primeira vez que o tio usa Vira uma borracha Uia Depois vai endurecer E aí a gente tira com o dedo mesmo Olha Vedou Vedou Gente Tem que esperar secar Isso daqui vai virar uma borrachinha Por enquanto está molhadinho Vamos ver O tio vai colocar do outro lado também Força, tio Força, tio Nossa Quanto Exagerou Exagerou Principiante Eu acho que pode ir para cima Com o dedo Será? Vai vedando com o dedo mesmo Ele parou Vamos ver lá Vai que vai Olha Vamos ver como é que chama Isso Deixa eu ver Espera aí Como é que chama? Mostra Vamos ver aí Colou bem Colou bem Vedou Qualquer frestinha aqui Legal Aqui está então A tal da cola espuma Olha aqui Dura 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 Muito resistente Não vai ficar assim Essa parte em excesso A gente vai cortar com estilete Excelente A cola Só que não façam O que a tia fez De espalhar a cola com o dedo Porque Grudou tudo na minha mão Gente Estou impossibilitado Onde Onde esparramou Olha Gente Parece um Um suspiro Olha aí Expandiu mesmo E fixou demais A madeira Vou mostrar para vocês Espuma expansiva Xemicolor Não estou fazendo propaganda Mas ó Realmente O produto é bom Só que uma vez Que você abre o produto Tem que usar ele inteirinho Não pode usar uma parte Guardar Porque estraga o conteúdo Tá bom? Então é isso Primeiro quadrante pronto O tio já está cortando aqui Para fazer o segundo quadrante E vamos que vamos O novo fiscal de obra chegando De olho aí Né Michirica? Ei Michirica A mãe não atrapalha A minha concentração Estou vendo as medidas Entendeu? Se o papai está fazendo Tudo certinho Entendeu? Tem que ficar Perfeito Mesmo porque Onde vai ficar o treinado É onde a gente Onde a gente deita E toma uma sombrinha Entendeu? Vai lá ajudar o papai Mãe Vai lá ajudar Agora que a espuma secou O tio está tirando a rebarba Com o estilete Vamos lá Criançada Não é para vocês fazerem isso Daí é coisa de adulto Tá gente? Vamos lá Estilete é coisa muito perigosa Vai escamando Vai lascando E olha como vai ficando Olha que legal Muito bom Faz aí tio Faz aqui Cá estamos nós Finalizando mais um vídeo Vocês podem ver por aqui Que todo o excesso Já foi retirado Agora só falta Tirar essas rebarbas Aqui Dá para tirar Com a própria mão Gente Sai como se fosse Uma espuminha mesmo Um isopor E o que fica dentro Fica bem preso mesmo Mãe Então Titã você está me ajudando? É Estou tentando fazer Da melhor forma Né mãe Mas Assim Não dá Assim Eu só tenho boca Entendeu? Melhor você fazer com a mão Mãe É Mostra a janela Como está ficando Bom Então Eu vou mostrar para vocês O seguinte Lado de cá O tio também já fez O quadrante E já está colocando A primeira tela Aí ó Está fixando ela Em toda a lateral Da janela Aí ó Agora ele está cortando O excesso Que fica aqui para baixo E é cansativo Tem que cortar Um por um Aí tio E vamos Feliz Ai Nossa Vamos finalizar então Esse vídeo Deixa eu ver quem quer finalizar Chupeta Oi chupeta Você está aí de olho filho Chupeta Eu estou falando com você Ei Ai mãe Estou cansado De prestar atenção Em obra Viu Ainda bem que Dessa vez Vocês perceberam O erro Da espuminha Né E já consertaram Não cometeram mesmo O erro duas vezes Então é isso galera É Ó Tem coisas aí Que são Para só adultos fazerem Tá bom Que a tia e o tio Estão ensinando Mas só adultos Tá bom Crianças Vocês vão Inspecionar as obras Caso vocês estejam Fazendo a mesma coisa Tá legal Eu estou mega cansado Vou ficar de olho Aqui no tio Para ver se ele não erra mais Beijo galera Até o próximo Vídeo Vai trabalhar mãe Vai trabalhar Tchau Tchau Tchau